Amoubise aí moçado, a mamãe dele ali, ela tá ajeitando aqui agora. Oi oi, segue acompanhando aí. Aô gurizada hein, começando aqui a luzão top. Descendo com uma puxão de vaquinha, ele acabou de contar na porteira ali moçado, 120 vaca aí, 120 vaca. Nelore As vacas já mais velhas Já tem uma vaquinha parida ali moçada Pizerrinho de ela Tá pegando, tá passando um remédio do umbigo dele Descendo aqui na mula Paluxa Que voltou de férias hoje Tava descansando Meninão Voltou de férias hoje, tá na mula Nós dois aqui Uma buchona de vaca Nelore Tá ventando um pouco Não sei se não precisa entender Vamos tá descendo aqui pra tá Contando na porteira ali moçada Deixamos o fio de vaca ali pro outro pasto E essa aqui vai tá jogando No outro piqueiro do outro lado ali Tem um bezerrinho ali Vai tá pegando ele daqui a pouco Moçada no bezerrinho novo Que tá Com o bicho meio bichadinho Recém-nascido Bezerrinho recém-nascido Vai tomar uma cor de ganhada ali Vou tá filmando moçada, dizão voltou de férias Mas hoje vamos ver se nós pegamos uma corda boa dele ali A gente tá fazendo os procedimentos E mostrando pra vocês Tá assistindo esse vídeo aí cruzado Não é inscrito no canal A gente vai se inscrevendo aí Deixando aquele like Se você quer acompanha ali moçada Vamos lá para a lucha na lida aí ó Vamos lá para a lucha pé hein Deixando o laço ali pra jogar aquela corda moçada aí ó Ajeitado no laço Tá gravando pra você estar vendo aí certinho aí moçada Na molinha tá habita Tá passando as vacas ali cruzado ó Pra outra pasta ali do outro lado E o local onde eles vai estar ficando ali essas vacas Deixa eu tampanhar no sal pra eles ligar pouco A poeira vem a tamponha Segura ali pra tá pegando o bezerrinho moçada Sai acompanhando aí cruzado Vai tá pegando ali já Tá passando a remédia do bezerrinho Tá mostrando pra vocês aí Tá vendo dano aqui já moçada Tá meio atrapalhando o áudio Mas espero que o vídeo fique bem legal Pra vocês estarem assistindo aí Ei 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 Uai Uai Ei Esse nele tá com o armado no jeito E eu vou tá gravando pra vocês estarem vendo aqui agora Ele não vai perdoar Chegou de feiras aí Tá de feiras até esse dia É Vai pra foda Vai pra cada um na prêmia aí Olha ele aqui Zói Aí o garotão aí moçada Recém nascido o machinho Já tá meio ligeirinho já A gente tá precisando aqui pra tá vendo que ela acorda Aquela cruzado Vai tomar legal hein Vai tomar Olá moçada Pau da goela hein O Sidney põe nele ali agora Toma o bezerra aí moçada A mamãe dele ali Ela tá ajeitando aqui agora Oi oi Segue acompanhando aí Vaca minha amorosa ali moçada A bezerra passou pro outro lado na corda E ela varou atrás Segue acompanhando aí Vamos pegar ele Ei rapaz É a caver Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai mais aí Eip Uitô 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 Eee! Lá vai lá, hein! Ela varou o ponto lá atrás do bezerro Ela não é dóce, hein! Pode dar uma carmada agora Bezerrinho, fazendo os procedimentos aí, moçada Curando ele tava meio bichadinho, hein! Queimando um bico já A vaca tá fazendo fazer cagada, já Me arrumou aí hoje, amém! Ei, ei, ei! Carma! Vai, carma! Ei! Machinho! 27! É, orelha direita! Orelha direita! É, é! Leva! Ué, 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 ué! Ué, rapaz! Seguro usado a finalizar do trabalho aí Graças a Deus! Se gostou do vídeo, esquece de comentar o que você achou E até a próxima!